Fala aí gente, beleza? Eu sou o Hades e estamos de volta para mais um vídeo com que vocês estão, tranquilidade! Hoje vamos fazer um vídeo conversando um pouquinho sobre alguns problemas que eu estou tendo no Playstation 5 E ao mesmo tempo eu vou falar umas coisas a mais sobre o console Eu não sei se esse vídeo eu posso chamar de review, até porque eu estou muito pouco tempo com o console Mas vamos conversar um pouquinho sobre isso Antes de mais nada, preciso falar que se você quiser participar para poder ganhar um Cyberpunk 2077 No dia do lançamento, acessa o primeiro link na descrição É muito facinho, em segundos você participa e pode ter a chance em qualquer plataforma da sua escolha E o segundo recado é sobre o vídeo já Que, cara, não é para fazer fanboyismo nem nada no vídeo Não adianta eu falar que eu estou com problema no Playstation E ter gente ali falar, ah, mas no Xbox também tem tal problema e tal Porque eu não comprei o Xbox Series X Então eu estou falando do que eu estou passando com o console que eu escolhi inicialmente Depois eu pretendendo pegar o Xbox Que é o Playstation 5 e eu vou falar dos problemas que eu estou tendo com ele no lançamento aqui Eu comprei ele no lançamento e os problemas que eu estou passando por ele Também não adianta falar, ah, eu tenho e nunca aconteceu É, eu também nunca fui atropelado, não quer dizer que não existe atropelamento, né? Então eu vou falar dos problemas que eu estou tendo com o console, tá? Mas eu não estou querendo, sei lá Eu tenho gente que acha que por você falar mal de uma coisa Alguma coisa está com os problemas Você relatar alguns problemas de alguma coisa Você está odiando a marca Você é do outro time, blá, blá, blá E, cara, isso aí é retardice, né? Porque não é nada disso Simplesmente eu estou falando aqui Como consumidor eu estou usando o console E os problemas que eu estou tendo, né? Mas também eu vou falar alguns pontos positivos sobre ele Porque tem muita gente me perguntando Mas, então, vamos lá, né? Recado dado, espero que tenha dado para entender aí É, tranquilidade Deixa o like e se inscreve no canal primeiramente E vamos aí falar do PS5, tá? Então, eu basicamente estou, o quê? Hoje é quinta-feira Estou apenas há quatro dias com o console, tá? Então, por isso que eu não sei se eu posso falar que esse vídeo é uma review Porque eu estou há muito pouco tempo com ele ainda Ele chegou na segunda-feira para mim Desde segunda-feira eu estou usando o Playstation E desde segunda-feira eu já notei alguns probleminhas que eu tive com ele E desde então, desde quando eu peguei ele Eu já tive alguns pequenos probleminhas com ele inicialmente, tá? O primeiro problema que eu tive aqui foi o quê? Eu comprei justamente porque eu sou muito fã da franquia Souls Para quem está caindo de paraquedas aqui e não conhece o canal Basicamente a gente fala muito sobre a série Souls, né? Dark Souls, Bloodborne, Demon's Souls E foi o meu principal motivo de ter pego o PS5 no lançamento Além de eu ter o canal Mas eu acredito que se não tivesse o Demon's Souls Não fosse exclusivo do PS5 Talvez eu esperasse um pouco mais ainda para pegar o PS5, tá? Mas esse foi o principal motivo que eu peguei A primeira coisa que eu fiz Assim que eu liguei o console foi lá Loguei na minha conta Baixei Demon's Souls, tá? E aí foi mais ou menos o primeiro problema Eu estava mexendo nas configurações, baixando coisa nele E aí depois eu fui mexer em outras coisas do console Configurações e tal E aí não entrou em modo repouso nem nada E aí eu abri o Demon's Souls Foi onde eu tive o primeiro problema dele Que ao você abrir o Demon's Souls Ele aparece a tela ali Como se fosse o papel de parede Com o logo do Demon's Souls, né? E depois desse papel de parede Ele carrega o jogo normalmente E você continua ali, né? Você entra no menu Ou naquela cutscene inicial do jogo Mas não Ele ficou travado nessa tela aí Eu esperei, deixei Eu achei que Por eu estar iniciando ele a primeira vez Eu achei que era algum problema Alguma coisa que eu estava errando para iniciar ali Que tinha mudado alguma coisa no PS5 Aí eu falei Pô, não esquisito Aí eu fui abrir o Astro Playroom, né? Que ele basicamente baixa junto com o console E o jogo abriu normal Eu falei, pô, não é esquisito Aí eu tentei depois de novo abrir o Demon's Souls Ele não abria Ele ficava congelado nessa tela Aí E aí eu falei, pô, esquisito Peguei Fui nos menus mesmo Mandei reiniciar Rebootei o videogame E aí entrei O Demon's Souls entrou normalmente E naquele mesmo dia Um pouco mais tarde Após eu fechar o Demon's Souls de novo E retornar para ele Eu tive esse mesmo problema Ele novamente congelou a tela E ficou Ficou lá Basicamente Ali congelada E eu tive que de novo reiniciar Para iniciar o jogo Depois disso Eu iniciei o Demon's Souls algumas vezes Eu não tive mais esse problema Mas no primeiro dia Na segunda-feira Eu tive esse problema Tá? E eu não sei se foi consertado Que hoje teve um updatezinho, tá? E eu vou falar que esse update Não consertou tudo ainda Mas Eu tive esse problema Inicialmente Com o Demon's Souls E No dia seguinte Foi no posteiro No tweetão Que Eu tive um outro problema Meu filho estava jogando O Sackboy Eu peguei ele Para ele jogar Eu deixei ele jogando E aí eu fui dar uma olhada Numa parte Para ele, né? Não lembro se eu fui mexendo Contra alguma coisa assim O jogo congelou Simplesmente o jogo congelou Aí eu falei Puts Aí eu falei Ah, congelou Deve ter acontecido Igual eu vi na internet, né? Acho que foi Não sei se foi com o BRKS Edu Que o Demon's Souls Congelou E o menu ainda funcionava Só que não Eu até postei o vídeo Eu gravei na hora Vocês estão vendo aí no fundo Eu ficava apertando o botão E simplesmente Congelou tudo Tudo Não tinha como Eu tive que puxar no cabo Para reiniciar o videogame E aí foi o segundo problema Que eu tive Meio brabo A esse Foi meio esquisito, né? Que eu tive que reiniciar realmente Na força ali E Para o jogo poder voltar Tá? Desde então Eu não joguei o Sackboy Eu coloquei para ele jogar Ele jogou um pouquinho E o Sackboy Eu ainda não joguei mais Para ver se esse problema Repetia De novo, né? E Por último Hoje Na verdade O vídeo está saindo hoje Na quinta Na quarta-feira Hoje que eu estou gravando É quarta Eu tive Dois problemas Iguais Com o Spider-Man Miles Morales A primeira vez Eu abri o jogo Não estava em modo de repouso Também O pessoal fala que esse modo de repouso Dá problema Mas eu praticamente não uso Eu até Vou desabilitar Inclusive Eu estava ali Com o Miles Morales Aberto Aí eu fui na sala Fui na sala Ver um videozinho no celular Daqui a pouco eu volto E Estava de manhã Então não tinha nada aceso Nem nada E quando eu voltei O videogame estava desligado Estava desligado mesmo Geralmente Eu ligo O console Apertando o botão Da PS aqui E ele não estava ligando Dessa forma Não ligou de jeito nenhum Apertando esse botão Eu até falei Pô Será que deu um pico de luz Eu não percebi Ou será que algum mau contato Na tomada Porque eu estou apertando Só o controle Está ligando Então é esquisito Mas ao apertar o botão Ali do videogame mesmo De ligar O físico dele Ele ligou E aí Deu uma tela de erro Essa tela aí Que inclusive Eu também tirei foto Para postar lá no tweetão E deu esse erro aí Depois de eu ter Ligado o videogame Tá Um pouco depois Eu acho que foi Sei lá Foi quase que eu liguei ali Acho que eu levou ali 20 minutos Para iniciar o jogo de novo Porque eu fui fazer outras coisas Iniciei o Maio Morales E simplesmente Ele Deu uma leve travada Assim Aí depois ele ficou Com a tela preta Muito rápida Apareceu um risco Na horizontal E o videogame desligou Da mesma forma Não ligava Apertando aqui De jeito nenhum E aí tinha que apertar No botão E foi a segunda vez Esse problema Então Eu tive Um Dois Problemas iguais Terceiro com travamento Quatro Cinco Cinco problemas Com quatro dias de uso De PS5 Então É Eu não sei se eu estou sendo sorteado Mas eu também estou vendo Muitos relatos Desses problemas Então É algo a tomar cuidado A comprar consoles No lançamento O Tipo O que eu quero pensar De forma positiva É que eu ouvi já dizer Que o Maio Morales Por exemplo É problema Do jogo O jogo está dando esse problema Talvez compatibilidade Com o PS5 Não sei Mas parece que é o problema Do jogo Até porque esse problema Aconteceu só com o jogo Agora dos outros Eu não sei Se é do jogo Se é do sistema Do PS5 E eu espero Que realmente Não seja um problema De hardware Porque se for hardware Aí é penoso Para arrumar Porque aí você tem que Mandar console de volta Se for questão Da Sony Atualizando o sistema O sistema está realmente Bugado no lançamento Menos mal Porque se você tem Por exemplo Você tinha o problema Das luzes vermelhas No Xbox 360 Que era hardware Acho que era solda Até o problema E você tem os problemas Nisso aqui Que isso aqui Tem o tal do Drift Não sei se vocês já ouviram falar Que é como se ficasse Alguém Tipo um fantasma Empurrando isso aqui Mesmo sem você estar empurrando E o boneco Fica andando sozinho Isso aqui parece Inclusive Quem tem Parece que a Nintendo Está arrumando de graça Aqui no Brasil Você tem que procurar A locais de assistência Mas eu vou até mandar Isso aqui consertar Então esse aqui É um problema físico Ou das luzes vermelhas Do 360 Eu acho que era problema físico Isso aqui eu não sei Eu ouvi muita gente falar Que é problema de software Então tomara Então se for problema de software Futuras atualizações Vão consertar Aí o videogame Mas Por enquanto Eu estou tendo problemas Eu também já vi Relatos parecidos Já tinha relatos Antes mesmo do meu videogame Chegar De muita gente Estava falando Travou Travou o que? Eu sempre fui o próprio O BRC Edu Eu acho Ele travou no Demon's Souls O Alan Zocca Travou no Mario Morales Simplesmente congelou o jogo Então não Os problemas estão Meio que parecidos Então Não sou só eu Que peguei um console sorteado Mas eu sei que muita gente Por exemplo O Coluce lá do Universo Paralela Ele falou que até agora Ele não teve nenhum problema Porque o menino É pra bunda e pra lua mesmo Mas ele não teve nenhum problema Então é isso Basicamente Agora Vale a pena comprar um PS5 Vocês me perguntam Eu só tenho uma pergunta Pra uma resposta Você gosta de Demon's Souls? Porque é a única coisa Que você vai ter pra jogar de novo Que já tinha no PS4 Né? É Então se você gosta de jogos Souls O Demon's Souls Tá bonito demais Tá lindo Tá maravilhoso Você tem condição Pega mané Pega Você vai jogar Você vai ter os títulos ali Só que Você vai pagar caro Por um jogo Eu peguei Eu peguei Simplesmente Pelo fato De que Eu crio conteúdo Né? Basicamente O Demon's Souls É pra eu trazer aqui no canal Pra eu trazer conteúdos no canal Mas se eu não tivesse canal Eu já falei isso em outros vídeos Eu não pegaria o videogame agora No lançamento Tá? Agora Se Você não tem um PS4 Não teve um PS4 Tá com dinheirinho Aí vale a pena Porque você vai Aproveitar E também jogar os títulos Que você não teve a oportunidade De jogar no PS4 Aí já vale mais a pena Mas se você tem um PS4 Eu recomendo esperar Principalmente ver esses problemas Corrigir Tá? Porque realmente Incomoda Acaba incomodando um pouco Embora eles não aconteçam direto Imagina Você tá jogando Ainda bem que foi nas horas Que eu iniciei isso aqui Né? Mas você tá jogando E simplesmente você perde progresso Porque o jogo travou O console reiniciou É tenso Tá? Então é basicamente Isso aqui que eu queria falar Relatar os meus problemas Com o console Isso não quer dizer Que todo mundo vai ter Esse problema E também Eu não quero Mas também Que nem é Todo mundo que está livre Desses problemas Se você vai comprar agora Você tem esse mente Que você pode ter Um pouquinho dessa frustração E que O que tudo indica É software Mas Não se sabe ainda 100% Se for com problema de hardware Aí é mais dor de cabeça ainda Fora isso Eu estou gostando bastante Da experiência do PS5 Eu estou gostando Do controle Eu estou jogando O Demon's Souls Também E basicamente Pra mim O Demon's Souls Tá valendo muito a pena Eu tô curtindo demais É muito legal A vibração dele Que é tipo Que o Switch Acho que tem algo parecido Que por exemplo Quando eu solto uma magia Apertando esse botão Aqui no Demon's Souls Você sente a vibração Tipo uma magia saindo Por causa da vibração Então ele tem umas funções Bem legais O gatilho Cara É da hora Esse gatilho dele Que dependendo do jogo Esse gatilho ele prende Tem que fazer uma força Assim É da hora O controle É algo bem legal O console Em geral O sistema Basicamente É muito parecido Com o do PS4 Mas em geral Tá legal O console Apenas Em relação A esses problemas Mesmo Que eu acho Que é o que mais Tá impactando Então é basicamente isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostaram Esqueci o seu like Se inscreve no canal Muito obrigado É nóis Até o próximo vídeo Eu fico por aqui Um beijo no popô E fui Eu fico por aqui E